Homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, que é roubo seguido de morte. Então, um número muito alto e nos chama mais atenção ainda é o fato de que 92% dos homicidas não foram punidos. Não são punidos. Então, é uma impunidade que estimula uma... O senhor quer dizer que 92% dos crimes não foram solucionados, não sabe se... não tem autoria, não tem nada. Não há elucidação da autoria do homicídio e muito menos ainda punição. Então, nós sabemos que há pessoas que gostam de matar, pessoas que matam por esporte, pessoas que são profissionais da morte. E para elas é interessante viver num clima de impunidade como... Agora, nós não estamos aqui movidos a sede de vingança. Nós não temos prazer em botar pessoas na cadeia. Agora, menos prazer ainda nós temos é de ver homicidas soltos por aí e destruindo vidas e arruinando famílias.